Música É a briga contra o relógio, é o tic tac do relógio, é o tic tac do relógio, o tempo é cruel O tempo é cruel pra eles, o tempo é cruel pra eles, o tempo é cruel pra eles É pra quem dá um segundo de diferença, é um segundo de diferença pra eles É um segundo de diferença entre eles, vem acelerando tudo que dá nesse momento Anderson Barros É agora, é agora Acertou a curva aqui, vai embora É agora que eu quero ver Música Vem pra completar e completa com um Um, zero, quatro, ponto quatro Um, zero, quatro, ponto quatro